Salve galerinha do YouTube, bem vindos ao nosso canal, vamos continuar aqui o nosso Space Invaders a gente vai fazer várias partes aí, bom a gente deixou assim o nosso código, os invasores descendo começando a se movimentar, trocando de face, beleza, batendo na direita, trocando direção, batendo na esquerda, descendo, né, belezinha, agora a gente vai fazer os tiros, vamos vir aqui na imagem, tem aqui o desenho do nosso tiro, né, vamos pegar a posição dele, vamos criar três objetos para isso, vão ser três tiros da nossa nave e dos invasores, né, shot vou deixar só SH, e aqui embaixo eu vou colocar uma condição, que enquanto o I for menor que três, para a gente contar três vezes, ele vai estar gerando para a gente os três objetos que vão ser os tiros, as posições são as mesmas, 200, 0, 200x, 200y, para a gente poder ver, né, eles vão ser de 7 por 12, vamos pegar o endereço da imagem, beleza, aqui dentro do laço while, nós vamos exibir o primeiro, vai ser o tiro da nossa nave, o número 2, né, vou escolher o último aqui, exibir ali com o show, fazer um teste para a gente ver, ele vai ficar no meio da tela ali, ó, beleza, agora a gente vai esconder eles, né, menos 100, só vai aparecer quando você atirar, e Y também, menos 100, vamos na nossa função de controles, vou fazer uma seção aqui para os tiros, se caso eu pressionar no teclado ali, a tecla Space, o espaço, né, o pessoal escolhe a tecla que quiser, a gente vai atirar, bom, mas eu também quero que ele atire, deixa eu mostrar aqui, somente quando os invasores estiverem lá embaixo, beleza, então vamos colocar essa condição aqui, se eu pressionar, e se a posição do meu último invasor, por maior ou igual a 300, aí eu posso atirar, eu vou colocar mais uma outra condição aqui, se caso a posição do meu tiro, posição Y dele, for menor ou igual a menos 20, ou seja, ele está oculto, né, beleza, eu simplesmente vou passar o atributo shot para verdadeiro, então, o meu tiro que aponta para shot vai ser igual a true, beleza, caso não, ele vai ser falso, beleza, bom, ainda não é o suficiente, né, vai ser o seguinte, se caso o shot for verdadeiro, eu atirei, é a posição Y do tiro, ou igual a menos 20, então eu vou posicionar o meu tiro junto com a posição da nave, tanto o X quanto o Y, vou alinhar aqui com 30, né, para ficar no meio certinho, e a posição Y vou alinhar ali com menos 15, perazinha, aqui tem que fechar o parênteses, né, isso aqui é uma condição boleada, joia, bom, aqui é só else, né, senão ele não vai poder atirar enquanto anda. Vamos continuar aqui, se o caso do meu tiro, a posição Y dele for maior que menos 20, quer dizer que ele está embaixo, então ele vai subir, tiro Y, menos igual assim, beleza, belezinha, vamos testar para ver, não atira, bom, agora atira, está liberado, belezinha, está funcionando aí, o tiro está subindo, é isso aí, coloquei a velocidade um pouco devagar, porque a gente vai ter outros tipos de tiros, né, conforme você vai jogando, você vai evoluindo, joia, joia, acompanhando a nave, é isso aí. Bom, agora a gente vai atingir os inimigos, né, deixa eu criar uma seção aqui dentro do LastFor, porque é para todos eles, atingindo invasores, aqui vai ser o seguinte, se caso houver colisão, deixa eu criar a função de colisão aqui, só vou colar aqui porque o pessoal já conhece ela, né, a gente já usou várias vezes, vamos usar mais. A colisão vai ser entre os dois objetos, né, objeto ponteiro para A, objeto ponteiro para B, se caso houver colisão, né, eles estiverem na mesma área um do outro, vai retornar verdadeiro, quer dizer que colidiu, belezinha, deixa eu declarar a função aqui em cima, agora eu posso usar, né, a colisão, o objeto A vai ser o tiro, o tiro 2, tiro da nave, e o objeto B vão ser os invasores, a gente vai estar testando todos eles aqui no LastFor. Se caso colidiu, a gente vai ganhar pontos, colocar 15 pontos aí, o pessoal põe a gosto, vou passar o hit do nosso inimigo que foi atingido para verdadeiro, ele vai sumir, como a gente fez lá no nosso objeto, eu vou diminuir um dos inimigos, era 35, vai passar a ser 34 e vai descendo, né, conforme você vai acertando. Eu vou esconder o tiro também, né, ele já fez o que tinha que fazer, posição Y dele vai ficar em menos 100, fica escondida, e aqui eu vou declarar, é boleano, né, colisão entre A e B. Deixa eu arrumar aqui embaixo, eu coloquei Void. Beleza, agora é boleano, vamos testar para ver, só vai atirar quando ele estiver embaixo, belezinha, beleza. Só que tem um problema, ó, o invasor ainda está aí, o gráfico dele sumiu, mas ele continua no lugar, né. Mesma coisa aqui, ó, a gente vai resolver isso bem simples. Bom, eu vou criar uma condição aqui, que vai valer para todo esse conteúdo do for aqui. Se caso o hit do inimigo for falso, eu posso exibir, testar colisão e tudo, beleza. Caso não, caso seja verdadeiro, quer dizer que ele já morreu, então eu não preciso mais testar nada disso. A gente economiza processo aí. Tem que pôr uma chavinha aqui. Joia, joia. Acho que agora vai funcionar, vamos testar para ver. atingindo, bacana. Agora ele ignora os que estão ocultos, né. É isso aí. Assim, os nossos invasores, eles também vão continuar andando quando uma linha for eliminada. Vamos testar isso já já. Bom, agora a gente vai acelerar os invasores, né. Eles estão andando devagarinho. Então, conforme você vai destruindo, eles vão indo mais rápido, que nem na versão do Atari. Eu vou criar aqui o ritmo dos invasores. Se caso o número de inimigos for igual a 30, a gente troca a velocidade para 40. É 45, né. Você matou 5 invasores. Deixa eu colocar os demais aqui. Se caso for 20, se caso for 10, 4 e 1. O pessoal pode pôr mais se quiser aí. Beleza. Aqui, a velocidade vai ser 35. Embaixo, 30, 20 e 10. Já é joia? Vamos testar para a gente ver. Beleza. Matamos 5. Ele já está andando um pouquinho mais rápido. Indo mais rápido. E assim por diante. É isso aí. Bacana. Por enquanto é só isso. Espero que o pessoal tenha gostado. Quem gostou, dá um like. E até a próxima aí. A gente vai continuar. Valeu. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri